Chegado o dia, ambos os bravos cavaleiros tentando conquistar a mão da princesa, entrar uma lisa para que se desse início aos combates por esta causa tão grande. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aquela viz Váção pra nós Rirsiniz Aplausos Ele disse uma por 윤grina pausa Uma vez mais A perícia Do argo e flecha Deuá Um dos carros a passar E por Altarique, Iben Alamude. E por Doncius, Don Céltios. Esta prova, a prova de leixas de fogo, e por dia, levar a flecha ao centro do balbo, ou também para a próxima salavista. E por Doncius, Don Céltios. E por dia, dar a prova, o sultão deu a vitória a Don Céltios. Quarta prova. Uma vez mais, uma luta à piada com espadas. E por Altarique, a Feroz, Iasbinali. Por Don Cílius, Dona Constança da Bárcia. Cumprimentai-vos. E o que você já faz! Obrigado. Obrigado. Obrigado.